A Pita Guilherme Sereta de Lima, a bola está rolando aqui no Pacaembu, você curtindo o Brasileirão 2012, última rodada deste primeiro turno. Ele prefere um esticão para o Patito, aqui no lado esquerdo, direito, olha o Juninho, que beleza, André, tocou no Patito, vai encarar ali a marcação, trouxe para o pé, opa, que beleza. A bola foi lá na ambulância, olha o Correia, trouxe ali pelo meio, o pé esquerdo, a batida, a bola subiu demais. Lá por dentro, a jogada com o Betinho, buscou o Marcos, protegeu bem, olha o Betinho, arriscou o tiro! Um foguete do Betinho, passou assustando o torcedor do Palmeiras, gostou, e outra boa chegada, e sempre com a parte, como o Marcos facilita a vida desse ataque, né, Norico? Como ele assoluciona bem o lance. Ele é muito inteligente, sabe fazer esse trabalho de pivô, jogador que tem uma técnica muito boa para dominar, evitar a chegada da marcação. Olha o Palmeiras chegando, olha o Marcos aí, foi para dentro da grande área, dividiu com o zagueiro, pé esquerdo, rolou por dentro, tira a vaga! Olha! O Marcos tentou colocar o Mazinho quase dentro do gol, e aí deu chance para a recuperação da defesa Santista. Ele fez tudo certinho, dominou, ele ficou com um certo receio de bater, porque o goleiro estava muito em cima dele, né? Lá vem o Neymar, outra vez ele ameaça para ver o comportamento ali dos zagueiros, agora sai o cruzamento para dentro da área, tirou o zagueiro, olha a sobra do Urval! Pegou muito embaixo, a bola subiu demais. E agora o Santos tem a chance do contra-ataque, Neymar, Aruca vai abrindo lá na esquerda, Ganso vai passando pelo meio, tem o Patito aqui na direita, Neymar preferiu ir sozinho, pé direito, vem a batida! No contra-ataque, a primeira grande chegada do Santos, né? Com o Neymar, tendo várias opções, mas preferindo carregar a bola, soltou um foguete ali, que assustou o goleiro Bruno. Mas foi talvez o primeiro grande momento do Santos no jogo, né, Maurício? Foi o primeiro momento que o Neymar teve espaço. Aí o João Vítor, com o Barcos, recebeu de volta, lá vem o cruzamento, grande jogada, foi para a linha de fundo, bateu para trás, tira Bruno Rodrigo! E o João Vítor leva uma dura monstruosa ali do Barcos, né, que queria a bola nele, não lá no meio da pequena área. Para trás, chegou Correia, cabe o tiro, pé direito, a batida! Gol! Gol do Palmeiras! Correia! 40 minutos do primeiro tempo! Acertou um chutaço de fora da grande área! Ele recebeu, teve tempo de ajeitar, olhar e bater lá no cantinho! O Palmeiras com Correia sai na frente! 1 a 0 para cima do Santos aqui no estádio do Pacaemu! Por dentro do gol, é legal de ver! O goleiro vai, mas a bola vai lá no cantinho para balançar a rede! Para delírio de Luiz Felipe Scolari! 1 a 0 na frente do Palmeiras! Olha a chegada do Ganso, vai trazendo ali pelo meio, foi tocado por trás da falta! Na hora que o Ganso armou o pé direito para tocar a bola, ele foi cutucado ali por trás! Veja de novo o lance, ó! Agora, ó! Falta do Valdívia! Falta para o Santos cobrar! Autoriza, Sereta! Lá vem Neymar por cobertura! Gol! Do Santos! Neymar empata o jogo na marca dos 44 minutos! Na cobrança de falta! Veja de novo! A bola passa pela barreira, vai lá no ângulo do goleiro Bruno! Quatro minutos depois do gol do Palmeiras, empata o Santos! Neymar! Magistral! Cobrança de falta! 1 a 1! Tentou o Neymar pelo meio, a bola chegou no Ganso, ajeitou para o Neymar, puxou para o pé direito! Direito na trave! Gol! Do Santos! Neymar! Vira o jogo Santos no Pacaembu! Numa bola que parecia meio despretenciosa, o pessoal do Santos sempre tem uma dancinha reservada para estes momentos! Torcedor do Santos comemora no Pacaembu! A bola pegou na trave, me parece que toca de volta no goleiro e entra! Está aí o chute do Neymar, saiu fraquinho, né? A bola pega no pé da trave e vai para dentro do gol! 17 minutos, o Santos vira o jogo, Maurício Noriega! E vira a base do Neymar, né? Ele está fazendo sozinho o que o time não consegue fazer! Nessa já acho que é a falha um pouquinho do Bruno! O chute saiu mascado, saiu fraco, foi muito inteligente para tentar o contrapé do goleiro, mas o Bruno tem essa dificuldade, assim, de movimentação, goleiro muito alto, tudo acho que demorou para se projetar na bola aí, o que não tira de novo o mérito e a inteligência do Neymar, que conseguiu inventar um lance ali que parecia do nada! Olha a chegada do Neymar, tocou para trás, Aruca, cabe o tiro, pé direito, vem a batida! Tenta a frente com Valdívia, limpou, ganhou a jogada para cima do Durval, boa bola para dentro, o Dara chegou, o Barcos dominou a batida, a bola vai sair lá do outro lado! Perde um gol incrível o Barcos! E o juiz está dizendo que o lateral é do Santos, né? Está dizendo que a bola não bateu em ninguém do Santos, que a finalização do Barcos é que atravessou a grande área e saiu lá do outro lado. Que chance teve o Barcos, agora pegou mal, né? Aruca encosta, Valdívia, boa, bola para o João Vitor, cortou, trouxe para o meio, que bola para o Obina! Não domina e já estava impedido! Ele não dominou, o Rafael fez a defesa, mas o bandeira do lado de cá, o Márcio Luiz Augusto, pegava a posição de impedimento do Obina. E aí, Norega, estava? Não havia, tem um pé ali do zagueiro do Santos, a gente viu, está vendo o pé aberto ali do Bruno Rodrigo? Dá condição para o Obina. Impedimento mal marcado, o Obina não ia fazer o gol, porque a bola escapou dele, e o Rafael pegaria. Mas o Palmeiras vai tentando pressionar neste final, 43 minutos, Correia lançou para dentro da área, chegou o Barcos, espalma, Rafael! E o árbitro encerra o jogo no Pacaembu. Fim de jogo! De virada, o Santos derrota o Palmeiras por 2 a 1 na décima nona rodada do Campeonato Brasileiro.